Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da CPMI do dia 8 de janeiro, que agora se tornou totalmente inevitável, vai acontecer certamente, e agora o governo está brigando. E o governo quer controlar a CPMI agora, olha que coisa, o governo que foi contra, tentou abafar o tempo todo, não queria investigar, agora quer a liderança de tudo. Será que tem chance de conseguir? Vamos entender como é que funciona isso daí. Essa notícia foi sugerida por sugerir 5 artigos é muito pouco, meu Pikachu grande e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, CPMI agora é inevitável, já está tudo certo para ser instalada na semana que vem, no dia 26, quarta-feira da semana que vem. Agora, aí o que acontece? No momento que o Pacheco ler a CPI, ou seja, instaurar a CPI, daí os partidos vão começar a indicar os membros dessa CPMI, na verdade não é CPI, é CPMI. Como é uma CPMI, vão ser 16 deputados e 16 senadores, e cada bloco dentro da Câmara é que indica, de acordo com o tamanho do bloco, as pessoas que querem fazer parte lá da CPMI. O PL, como é um partido que não está em bloco nenhum, vai poder indicar os seus deputados e senadores, provavelmente vai indicar justamente o que deve ser o presidente da CPMI, que é o André Fernandes que iniciou a CPMI, que iniciou essa manifestação, essa ideia, e deve indicar o Eduardo Bolsonaro também, seriam os dois membros do PL. Mas o grosso das vagas seriam distribuídas nos outros blocos, e aí você tem alguns problemas. Por exemplo, recentemente foi criado um grande bloco que envolve o PSD, o PMDB, o pessoal dos republicanos e coisa e tal, que tem gente tanto do governo quanto da oposição. E tem outro bloco do PP também, que é um outro bloco muito grande, que também tem gente do governo e gente da oposição. E quem vai decidir agora os membros da CPMI vão ser esses blocos, vão ser esses dois blocos que vão ter o principal número de pessoas lá dentro. Como é que vai ser isso? Porque vocês lembram da CPI da Covid, o pessoal ficou com aquela ideia, não, porque vão botar pessoas isentas e coisa e tal. No final das contas, a CPI da Covid ficou totalmente nas mãos da oposição na época, da esquerda, e o governo conseguiu botar só três pessoas lá dentro, e aí não fez muita diferença, porque no final das contas a imprensa também só olhava para um lado na história toda. Enfim, esse tipo da imprensa olhar só para um lado dessa história, você pode ter certeza que vai acontecer. Por mais que a CPMI tenha investigações contra a omissão do governo Lula, que a gente sabe que existe uma omissão do governo Lula nessa história, tem culpa do governo Lula sim, por mais que se olhe por isso daí, no final das contas vai ter algum material do outro lado, e certamente a imprensa vai dar resultado, vai mostrar o outro lado da investigação. Vocês podem esperar isso daí, né? Enfim, aqui tem uma estratégia, o governo Lula, que é o Renan Calheiros e o Omar Aziz, e o Randolfe Rodrigues também. Felizmente, querer não é poder, né? Se vão conseguir botar essas pessoas na CPMI, a gente não sabe, vão tentar, certamente vão tentar, mas como eu disse, a chave vão ser os líderes dos blocões na Câmara e no Senado, né? E isso é uma coisa que preocupa um pouco, porque como eu disse, tem gente do governo e tem gente da oposição. Para que lado que vai pender esses grandes blocos que estão na Câmara agora? Vai ser uma hora da verdade para ver isso daí, né? Bom, o Janones também quer participar pelo governo, pelo lado do governo. Vamos ver quem é que vai acontecer aqui, quem é que vai entrar nesse negócio. Como eu disse, o PL é quem já pode definir com mais facilidade. Parece que eles querem o André Fernandes, o Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro seriam os membros do PL nessa CPMI. E o PL não precisa se preocupar, porque ele é um partido só, não está em bloco. Os outros é que vai depender da organização do bloco lá, como é que vai ficar isso. Tudo vai começar a acontecer depois que for lida a abertura da CPMI. E você pode esperar que o Pacheco vai fazer tudo o possível para ajudar o governo nisso daí, né? Até para indicar o negócio com velocidade, para rapidamente as pessoas preencherem os nomes e coisa e tal. Esse tipo de coisa você pode ter certeza que vai ser tudo feito para ajudar o governo pelo Pacheco, né? Então temos esse risco realmente. Temos que ver se o governo não vai sequestrar essa CPMI. É uma coisa preocupante isso aí, tá? Enfim, porque lembra que a imprensa vai noticiar o que a imprensa quiser. A imprensa sempre faz isso. Ela não vai deixar de mudar por conta disso, né? Pelo fato de ser governo ou oposição, ela vai continuar mostrando o que ela quer. E lógico, ela não vai querer criticar o Lula. Ela vai querer criticar Bolsonaro. Então vão continuar com a narrativa do mesmo jeito, né? Aí estão dizendo aqui que a estratégia da oposição é ressaltar a proximidade do general Gonçalves Dias com o Lula. Não, o pessoal não está entendendo o problema. O problema não é a proximidade dos dois, o problema é a omissão do Lula e do Flávio Dino, né? Que eram responsáveis pela segurança dos prédios ali e se omitiram. De novo, ninguém está tirando a responsabilidade do pessoal dos golpistas que entraram lá e quebraram as coisas. Quem entrou lá e quebrou coisa não tem como defender. Agora, existe a questão da omissão. E o pessoal do Distrito Federal pagou muito caro pela omissão. O Anderson Torres está preso até agora. E a omissão do outro lado? O governo federal tem também omissão nisso aí, já está claro. O Gonçalves Dias já ficou claro que ele foi omisso. Vão tentar jogar a culpa toda para o Gonçalves Dias, mas você pode ter certeza que vai ter mais gente aí. O Gonçalves Dias no depoimento dele já botou o nome de um monte de gente ali. Essas pessoas vão querer se defender também. E daí vão explicitar exatamente como foi essa omissão. Porque a grande questão aqui é a seguinte. Foi uma omissão proposital ou apenas por incompetência? Porque pode ter sido por incompetência. O que o Gonçalves Dias está dizendo é isso. Foi incompetência dele. Ele não sabia. Não sabia de nada. Embora ele fosse do GSI. Embora ele fosse da BIM. Embora ele tivesse um monte de alerta já. Ah, eu não sabia de nada. E coisa e tal. E aí aconteceu. Então, ele continua sendo culpado pela omissão. Mas é culpado por omissão, por incompetência. Outra possibilidade é ele ser omisso propositalmente. Que essa é a hipótese que muita gente tem levantado. Que o pessoal do governo sabia que ia acontecer alguma coisa. E propositalmente falou. Não, vamos deixar acontecer. Porque justamente vai ser interessante. Realmente ajudou o Lula. No final das contas, ajudou o Lula mais do que tudo. Vamos deixar acontecer que vai ser bom para a gente. E tem um monte de indicações disso. Por exemplo, a viagem do Lula. As vésperas disso tudo. Cara, é uma indicação muito forte. O Lula foi para Araraquara, Arassatuba. Foi para uma cidade de São Paulo ali. No dia anterior à noite. Não tinha compromisso. Não tinha agenda. Não tinha nada que fazer lá. Ele falou que ia ver não sei o que lá. De enchente que tinha na região. E coisa e tal. E não estava nada claro da última hora. Ou seja, existe uma chance realmente que esse pessoal viu. E, caramba, amanhã vai ter uma manifestação. O pessoal está querendo quebrar as coisas. Pô, quer saber? Vamos deixar quebrar? Não estou dizendo que aconteceu. Estou dizendo que pode ter acontecido. A ideia é justamente chegar nesse ponto. Quem foi que determinou isso? Quem foi que deixou a coisa correr? Porque o pessoal está querendo culpar o Anderson Torres. Dizendo que não. Que ele queria que derrubasse o governo. Mas isso é uma idiotice. Ninguém derruba o governo quebrando o prédio. Houve época na Idade Média que o castelo era o símbolo do poder. Então, se você conquistasse o castelo, você conquistava o poder naquelas terras. Mas, sei lá, desde 1700 já não é mais isso. Já não existe mais esse tipo de coisa no mundo. O prédio em si é irrelevante no final das contas. Não faz diferença nenhuma. Você vê lá no Sudão, os rebeldes lá tomaram o palácio presidencial, tomaram um monte de coisa. Mas o governo continua funcionando. O governo está lá ainda. Está no controle, pelo menos, de parte do país ainda. Então, assim, não tem esse negócio. O Anderson Torres, só se ele fosse muito burro para querer fazer um golpe tomando prédio, quebrando prédio. Isso não faz sentido. Por outro lado, o Lula sabia que, justamente pela experiência americana lá do 6 de janeiro americano de 2020, que, se tivesse essa rebarba, seria muito útil para ele. Então, deixa quebrar o prédio e depois a gente ganha esse ponto político. Eu acho que o foco da oposição nessa CPMI é descobrir isso. Foi só incompetência ou foi de propósito? Foi malicioso a coisa? Eu não sei. Não sei. Porque o Lula é incompetente pra caralho mesmo. Então, pode ser só incompetência, de qualquer forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.